E agora esse projeto, esse primeiro sim, o segundo, agora você pretende lançar o segundo, né? Sim, é um CD bem eclético, ele tá muito aberto, né? Eu venho fazendo... esse CD, ele é todas as tribos, porque eu quero pegar um pouquinho de cada gênero do Brasil inteiro pras pessoas conhecerem também o outro lado. Eu acho que a música popular, eu acho que eu por ser um artista popular e abranger assim um público muito grande, acho que eu não falo que é um direito, mas acho que eu tenho uma obrigação de levar um pouco dessas outras culturas, assim, pras pessoas conhecerem.